Olá, está começando mais um Conexão Ciência. Hoje nós vamos receber o pesquisador da Embrapa, Edson Wolff. Seja bem-vindo. Obrigado. Edson Wolff é engenheiro florestal, mestre em censureamento remoto e doutor em geografia. Ele é o coordenador do Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa, o Agropensa, responsável pelo documento Visão 2030, o futuro da agropecuária brasileira, que é o tema do nosso programa de hoje. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Nas últimas cinco décadas, o Brasil assumiu um papel de protagonismo no cenário mundial, passando de importador de alimentos a um dos mais importantes produtores e exportadores de diversos produtos. Para ajudar a manter essa posição, a Embrapa tem aprofundado estudos por meio de uma rede interna de especialistas vinculados ao Sistema de Inteligência Estratégica, o Agropensa, coordenado pelo pesquisador Edson Wolff. Edson, no que consiste o documento Visão 2030, o futuro da agropecuária brasileira? Bem, esse documento Visão 2030 é um documento que a Embrapa vem trabalhando com seus parceiros há dois anos e busca organizar de forma institucional, vinculada aos parceiros internos e externos, prospectivas e cenários futuros da agricultura para os próximos 15, 20 anos. E o documento é focado principalmente na visão de futuro para a agricultura brasileira. Foram consideradas as visões de futuro para outros países? Como se deu esse processo? Sim, na verdade a gente utilizou a estrutura de um processo chamado de Inteligência Estratégica Prospectiva, onde a gente busca analisar sinais e tendências. Esses sinais são vinculados a aspectos técnicos, científicos, ambientais, sociais e também de mercado, que organizados, foram criados e estabelecidos alguns cenários específicos da agricultura brasileira, mas também baseado em cenários de outros países. Então, utilizou-se exemplos de cenários além de países como Estados Unidos, Canadá, China, países da União Europeia, também da Argentina, Austrália, Índia, outros países emergentes, vinculados ao setor agrícola. E com o contexto desses países, também a sua prospecção em relação ao futuro e aos principais temas desenvolvidos nesses países, vinculados à ciência, tecnologia e inovação agrícola. Já que você falou nisso, por que estudos de futuro são tão importantes? Bem, estudos de futuro sempre foram importantes e continuam sendo importantes, porque é onde você consegue institucionalmente prever ou organizar ações para 5, 10, 15, 20 anos, em ações de pesquisa, de desumento ou de inovação. Ou seja, são aquelas apostas estratégicas de projetos de pesquisa, ações de governo vinculadas a políticas públicas, ou apoio a empresas privadas vinculadas ao seu papel de atuação dentro do setor agrícola. Então, esses cenários, na verdade, esses estudos de futuro, eles baseiam e são trabalhados de forma a amparar as decisões estratégicas das instituições públicas e privadas, minimizando riscos e aumentando o seu nível de acerto vinculado às suas ações da agricultura brasileira, onde nós trabalhamos nesse documento. E nessa linha, você acha que o documento pode auxiliar na tomada de decisão de políticas públicas, na formação de políticas públicas? Sim, com certeza. Além das políticas públicas hoje já institucionalizadas pelo governo federal, em seus diferentes atores, as próprias políticas e agendas de pesquisa da Embrapa, dos seus parceiros, como universidades, empresas vinculadas ao setor governamental, e também apoio às situações das empresas privadas, onde devem investir em relação à pesquisa agropecuária. Os sinais e tendências foram organizados na forma de megatendências. O que são essas megatendências e quais são elas? Bom, nós trabalhamos no documento Visão mais de 300 tendências e sinais vinculados à agricultura, sobre aspectos de economia, social, inovação tecnológica, ciência, também questões ambientais, e isso foi organizado ou reorganizado na forma de clusters, ou seja, de grandes megatendências associadas a esses sinais. Então, definimos sete megatendências. O que são essas megatendências? Elas buscam organizar e uniformizar informações de forma a ter grandes elos de ligação entre o setor produtivo, a pesquisa e a inovação vinculada à agricultura brasileira. Essas megatendências, então, foram trabalhadas nesses aspectos, em relação a ações como mudanças socioeconômicas e espaciais da agricultura brasileira, em relação às questões de sustentabilidade e intensificação agrícola, em questões de mudanças do clima, em questões abordando também risco na agricultura. Ainda teve uma megatendência trabalhando a agregação de valor nessas cadeias produtivas. Uma sexta megatendência vinculada aos sistemas de protagonismo dos consumidores, que é algo inovador dentro do próprio documento Visão. E a sétima megatendência, onde nós buscamos elencar aspectos vinculados à convergência tecnológica e de inovação para a pesquisa agrícola. Essas megatendências, vamos dizer assim, são tendências que vão pautar a agricultura daqui para frente e organizar os setores, mais ou menos. Isso, exatamente. Na verdade, cada megatendência, então, faz parte de uma série de sinais e tendências que estão analisadas e prospectadas vinculadas a um futuro próximo, aí de 10 a 15 anos. No caso do Visão, a gente trabalhou com o horizonte de 2030. Então, para cada uma dessas megatendências, existe um grupo de tendências e sinais menores que explicam e onde você cria desafios dentro da agricultura para manter esse protagonismo agrícola brasileiro no cenário nacional e mundial. E para chegar nessas sete megatendências que vocês têm hoje, foram ouvidos pessoas de fora da Embrapa, pessoas de dentro da Embrapa, de empresas privadas e empresas públicas. Isso, com certeza. Na verdade, todo o envolvimento desses últimos dois anos associado ao documento Visão, nós tivemos quase 400 participantes, colaboradores, tanto da Embrapa como parceiros externos. E aí os parceiros externos envolvendo o setor produtivo, né, dos diferentes cadeias produtivas agrícolas brasileiras, da academia também e de outros institutos de pesquisa como a empresa, né, institutos estaduais. Esses setores foram ouvidos, foram consolidados, analisados conjuntamente com documentos internacionais e nacionais de outros cenários, né, em outras áreas de atuação, inclusive, e que com a conjunção de todas essas informações geraram sete megatendências e cada uma dessas megatendências com alguns desafios associados à pesquisa agrícola brasileira. Ou seja, aonde a Embrapa e seus parceiros, instituições públicas e privadas, devam investir para os próximos anos, objetivando ter uma agricultura mais sustentável. Muito interessante isso, né? E essa questão do protagonismo do consumidor, que você falou que é uma inovação, é uma inovação institucional, né? Nunca houve isso num documento da Embrapa antes ou de... Isso, exatamente. Na verdade, nós buscamos nessa megatendência elementos, sinais que já estavam, né, vinculados a principalmente aumento da população brasileira e mundial, aumento também vinculado à questão de renda, né, nos últimos anos, também o aumento vinculado à longevidade, né, e principalmente a questão da urbanização, né? Tanto o Brasil como o mundo está se tornando cada vez mais urbano e essa urbanização, essa demanda por alimentos diferenciados, alimentos mais saudáveis, alimentos mais nutritivos, tem cada vez mais influenciado e impactado as agendas de pesquisas, tanto da Embrapa como dos parceiros, né? Então, essa megatendência associada ao protagonismo ainda vincula aspectos de empoderamento através de redes sociais, né, os smartphones e todo esse processo onde você envolve uma demanda maior ou uma pressão maior sobre a agricultura em relação à sua sustentabilidade, tanto ambiental como econômica e social. E com base nas megatendências identificadas no documento, quais são os principais desafios para a agropecuária brasileira no futuro? Bom, aí nós temos um hall de desafios apontados no documento, aí são mais de 50 desafios pontuais, né, mas basicamente podemos listar alguns deles aqui, né? É, os mais, vamos dizer assim, os mais relevantes. Exato. Um deles é a própria questão da sustentabilidade da agricultura, né? A gente sabe que o Brasil nos últimos 40, 50 anos, né, nós já evoluímos muito na questão da sustentabilidade, né? Passamos aí de importadores de alimento para exportadores, né, nessas últimas 4, 5 décadas, né? E ao mesmo tempo existe a pressão sobre a manutenção dos recursos naturais do país, né? Então, nós mantemos hoje, mantemos no país em torno de 65% das áreas ainda em áreas naturais, né, tendo a agropecuária envolvendo tanto a agricultura de grãos, em torno de 10%, junto com o hortifruti, grangeiros e também a questão da servicultura, em torno de 10%, né? Temos aí em torno de 20% na parte da pecuária e os outros 5% são outros usos, né? E as áreas urbanas, infraestrutura. Ou seja, o país tornou-se um grande player mundial na produção e exportação, né, de produtos agrícolas, mantendo a sua relação ambiental com a questão da conservação. em torno de 60% a 65% da sua área conservada. Essa demanda cada vez é mais forte, ou seja, as questões de produzir mais com menos. Isso. Então, você tem que produzir mais alimento, mais fibra, mais energia, né, mais água com menos recursos naturais. Então, essa relação é um dos principais desafios hoje, para os próximos anos, né, manter essa relação apontada no documento visão. Outros desafios que podem ser destacados, por exemplo, a questão da diversidade agrícola, né? Então, essa questão da diversidade produtiva, da intensificação agrícola, esse é um grande desafio. Os produtores têm uma possibilidade, um potencial de maior produção, né? Produtos diferenciados, associados também à questão da renda, né? Uma distribuição de renda em regiões que no país ainda existe uma certa pobreza rural. Desigualdade. Desigualdade. Principalmente a região Nordeste e Norte, né? Então, esse é um grande desafio. Um terceiro grande desafio que a gente tem apontado no documento é a questão da mão de obra, né? Então, todas as tecnologias que possuem hoje, que a agricultura possui no seu arcabouço, né, tecnológico, então, agricultura de precisão, automação, big data, internet das coisas, né? Cada vez está demandando mais pessoas qualificadas para trabalhar no campo. Então, esse também é um grande desafio também das universidades, das escolas técnicas, das próprias instituições de pesquisa, de terem pessoas mais bem preparadas para colaborarem desse desafio de você ter uma agricultura mais sustentável, né? E cada vez mais tecnificada também. Isso, exatamente. Tecnificada, especializada. Então, esse também é um grande desafio apontado no documento. Um quarto grupo de desafios, vamos dizer assim, né, como eu disse, são vários, é a questão organizacional das próprias instituições de pesquisa e extensão rural, né? Então, o Brasil hoje ainda possui uma certa carência nessa organização, né? E o futuro aponta essa necessidade de ter uma articulação ainda maior entre as instituições federais, estaduais, tanto de pesquisa como... Pesquisa e extensão rural. Pesquisa e extensão rural. E também associado com as instituições privadas de ciência e tecnologia que fazem pesquisa também, né? A gente vai chamar agora um rápido intervalo e voltamos já. Estamos hoje com o pesquisador Edson Bolfi, da Embrapa, que está nos falando sobre o documento Visão 2030, que fala sobre o futuro da agropecuária brasileira. Edson, como você estava me falando antes, cada vez mais se cobra sustentabilidade na agropecuária brasileira, né? Você acha que o Brasil está preparado para trilhar esse caminho? Sim, com certeza. Na verdade, o Brasil já vem se preparando nos últimos 40, 50 anos. Se você analisar, por exemplo, a área de... a quantidade produzida de grãos versus a área plantada, né? A gente percebe que a área produzida de grãos cresceu em torno de 50% nesses últimos 40, 50 anos, né? Sendo que a quantidade produzida de grãos aumentou em 5 vezes. Ou seja, é mais ou menos 10 para 1, né? Mais ou menos essa é a relação. Então, basicamente, nós temos mais produção numa menor área proporcional, numa menor área nesses últimos 40, 50 anos, né? Isso significa o quê? Que a intensificação agrícola, que a pesquisa agropecuária, que a inovação colaborou nesse processo de sustentabilidade. Porque no momento que você produz mais em menos, né? Você está evitando aí o desmatamento em áreas de Cerrado, de Amazônia e de outros biomas vinculados ao Brasil, né? Produzir mais com menos espaço, né? Você aumenta, então, a nossa produtividade, que é o principal fator, né? Também tem sistemas de produção mais sustentáveis, né? Então, o país como um todo, hoje, você tem praticamente 70, 80% das áreas com plantio direto, né? Que é uma forma de você dar manutenção e garantir a qualidade do solo, evitar a erosão, questões dos mananciais da água, você tem a questão da fixação biológica do nitrogênio, que é um processo importante nesses últimos anos, né? Você diminui a quantidade de insumo externo no processo de produção. Você tem a integração lavoura-pecuária-floresta. O Brasil, hoje, possui em torno de 12 milhões de hectares dentro de um dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Um dos binômios vinculado a esse sistema. Você tem sistemas de uso da biodiversidade de forma mais sustentável, né? Ou seja, a manutenção da floresta em pé. Então, são várias formas, né? Que o Brasil tem, e já tem trilhado isso, né? E tem como fortalecer para os próximos 10, 15 anos, para melhorar ainda mais essa equação, né? Produzir mais com menos recursos naturais. E, diante de recursos limitados, né? Que é o que a gente vive hoje, quais caminhos que você acha que poderão ser traçados para aumentar a produção de forma sustentável? É, basicamente, são esses sistemas de produção mais sustentáveis, né? Então, hoje, nós temos fortemente a Embrapa e seus parceiros vêm apostando em algumas estratégias baseadas, por exemplo, em recuperação de pastagens degradadas, através da integração lavoura-pecuária-floresta. Vêm trabalhando também em questões de uso e zoneamento agrícola, né? Que você pode, então, produzir de forma mais adequada, considerando aspectos de solo, de clima e as condições da planta, ou seja, plantar onde realmente é possível plantar na época correta, né? Com isso, você vai ter mais benefício, você vai estar diminuindo. Outra área de pesquisa aí que a Embrapa vem atuando, seus parceiros, e já é uma realidade no meio rural, é a agricultura de precisão. Então, esse sistema de agricultura de precisão já permite também você produzir mais, minimizando a questão de insumos, né? Tanto de solo como água e também de questões de insumos externos vinculados ao sistema. E qual a relação entre essas mega tendências, né? Apontadas por esse documento e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Na verdade, quando nós estávamos construindo o Documento Visão, né, 2030, então, uma das bases utilizadas também dentro dessa prospecção, nessa metodologia trabalhada, onde foram analisados mais de 100, 200 documentos nacionais e internacionais, uma das bases é justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, só fortalecendo, esses objetivos foram estabelecidos em 2015, né? Com o envolvimento de todos os países das Nações Unidas e neles estabelecidos 17 objetivos específicos, né? Associados a 169 metas, né? Para serem atingidas até 2030. Basicamente, quando nós analisamos os objetivos do ODS vinculado às mega tendências, a gente vê sinergia, em algumas delas bem específicas. Um dos exemplos é a questão da mudança climática, né? A produção sustentável, na agricultura sustentável, né? Então, basicamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Documento Visão, eles têm essa interação, onde a gente almeja chegar a uma agricultura mais sustentável até 2030, né? Então, basicamente, essa é a relação direta com os objetivos. Então, na verdade, as mega tendências e os objetivos andam juntos, né? Sim, sim. Na verdade, eles se colaboram, né? Na verdade, assim... Se complementam, né? As mega tendências são, como eu disse, são agregações, né? São clusters de sinais e tendências, sistematicamente organizadas de forma a elencar sete grandes temas, né? Sete grandes mega tendências para a questão das instituições. Mas elas estão associadas, sim, à maioria das tendências vinculadas aos ODS, né? Aos objetivos e também às metas definidas até 2030. E qual a grande importância estratégica desse documento para a Embrapa e para os parceiros? A importância estratégica, ela está vinculada diretamente a dois aspectos. Um, associado à própria instituição. Ou seja, aonde a Embrapa, onde seus parceiros, né? Que estão vinculados ao documento ou que vão fazer uso de um documento de visão como esse, devem apostar suas fichas, vamos dizer assim, né? Apostar seu recurso humano, financeiro, para os próximos anos, né? Quais são as áreas estratégicas, né? Onde você deve colocar seu investimento físico, investimento intelectual associado a esses principais desafios da agricultura. Então, esse é um ponto. O outro ponto é vinculado a políticas públicas, né? Tanto governamentais, no caso federal, estadual e municipal, né? Então, também é um apoio a esse setor público, né? E associado a isso, também, a algum aspecto do setor privado, né? Onde as empresas do setor privado devem apostar e seu investimento em termos de agrícola, né? De ciência e tecnologia agrícola. Ou seja, é um documento orientador, né? Tanto para instituições públicas, quanto para instituições privadas. Basicamente, ele apoia todo o planejamento estratégico. Público e privado. E aí, quando a gente fala do público, são os projetos de pesquisa, são as ações e agendas governamentais, né? Quando você fala na questão privada, são aspectos de evolução dentro de uma cadeia produtiva, investimento de determinado setor no aumento ou na diminuição de investimentos naquela área de pesquisa ou de inovação, né? Então, basicamente, todo o planejamento estratégico, né? É um documento associado a um documento como esse, é um documento de prospecção, né? Ou seja, de cenários associados ao futuro, né? Que você deva trabalhar investindo o seu papel e sua relevância na sociedade, né? Para um, no caso, uma agricultura mais sustentável para os próximos anos. E como é que as pessoas vão poder ter acesso a esse documento? Ele vai ser impresso? Ele vai ficar online? Então, basicamente, nós temos o documento impresso, né? Mas vai existir uma plataforma digital na Embrapa, né? Com endereço específico, onde todo e qualquer cidadão pode acessar diretamente todos os documentos. Esse documento específico, do documento Visão 2030, né? E outras análises que vão ser geradas a partir dele. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto